Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra ensinar alguns truques pra facilitar o processo de pintura aí na sua casa e deixar tudo mais prático, limpo e organizado. Vamos lá? Gente, as primeiras dicas são sobre tintas e pincéis, pra evitar de fazer sujeira. Se você for usar uma quantidade pequena de tinta ou mais de uma tinta no mesmo dia, você pode forrar a bandeja com papel alumínio ou com plástico filme. Os dois vão fazer o mesmo efeito. É só despejar a tinta na bandeja. Dessa forma, tá vendo? Ó, quando a gente aplica, não suje a bandeja. No final, você só tira o papel alumínio e joga fora. E depois você passa outro papel alumínio pra próxima cor de tinta. Então não tem sujeira e é muito mais rápido. Uma outra dica é pro rolo, porque geralmente a gente escora ele e em qualquer lugar acaba sujando. Então, é só você pegar esses potinhos de batata que a gente costuma comprar e jogar fora, o que não é legal, e utilize, gente. É só você colocar ele dentro do potinho, ó. Cabe certinho e pronto. Não suja nada. Agora, se você for usar uma quantidade maior de tinta, a dica é forrar o balde com um saco plástico. Pode ser qualquer um que você tiver aí em sua casa. Feito isso, é só colocar a tinta no balde. Aqui eu coloquei só um pouco de tinta pra demonstrar pra vocês. Mas quando a gente acaba de fazer a pintura, geralmente sobra um pouco de tinta. E pra reutilizar essa tinta e não gastar nada, você tira o saco plástico. Faz um pique na ponta com o resto de tinta que sobrou. Olha só que legal. Reutiliza praticamente toda a tinta. Bem melhor do que ficar raspando do balde, né? E o melhor é que o balde ainda fica limpinho. Quando a gente despeja a tinta num recipiente, geralmente cai tinta na borda da lata. Mas você pode bater um preguinho aqui do lado pra tinta cair de volta dentro da lata. Mas se você quiser usar tinta direto na lata, uma dica é colocar um elástico no meio dela. Dessa forma. E na hora que você colocar o pincel, é só você limpar a beiradinha pra não escorrer, não cair tudo no chão, igual geralmente acontece. E também não vai sujar a beirada da lata. Agora vamos pras dicas de pintura dos detalhes. Você sabe como é a melhor maneira de pintar um rodapé sem sujar a parede? Além da fita crepe, você pode usar uma espátula como essa aqui. Quanto mais larga, melhor. É só você apoiar a espátula na parede, dessa forma, e pintar o rodapé. Olha só. Não suja nada a parede. Bem fácil, né? Inclusive, eu acho mais fácil do que a fita crepe, porque aí você não tem a necessidade de tirar ela depois e não gasta. Eu vou te ensinar um truque bem legal com massa corrida, quando você precisar usar a fita crepe pra dividir um espaço de pintura como esse daqui. Vou te mostrar como fazer. Você vai usar um pouquinho de massa corrida e passar na beiradinha da fita. Pode passar com o dedo mesmo, porque é bem pouquinho. Nós vamos passar na fita e na parede. Tá vendo? É uma camada super fina, só mesmo pra tampar a entrada da fita pra não cair tinta lá dentro. Agora é só pintar por cima. Aqui eu tô aproveitando pra descer a parte branca da parede e aproveitar e dar essa dica pra vocês. Você vai ver que na hora que a gente tirar a fita vai ficar lisinho. O ideal é retirar a fita antes da tinta secar toda. Mas, caso você deixar um tempo maior e ficar com medo de quando você tirar sair a tinta de baixo, uma dica legal é usar o secador. É só você esquentar um pouquinho a fita e depois retirar. Pronto! Viram como ficou perfeitinho a divisão entre as tintas? E aí, gente? Curtiram? Agora você não tem mais desculpa pra não fazer pintura aí na sua casa, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários alguma dica que você tenha pra facilitar o processo de pintura. Eu vou deixar todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!